Os reforços do Vila Nova são para os setores ofensivos da equipe, a meia de criação e o ataque. Tiago Real, bicampeão da Série B por Coritiba e Palmeiras, traz na bagagem muita experiência. Porque eu vejo que os jogos estão sendo decididos nesse quesito, uma falta de atenção, um erro, um passe errado numa zona complicada. Então eu acho que isso é a grande diferença. Você pega a nossa última vitória contra o Havaí aqui, é uma vitória muito boa, a equipe se portou muito bem e daqui a pouco o Havaí vai e vence um Vasco. Daqui a pouco o Havaí vai e perde para uma outra equipe que está na parte um pouco mais abaixo da tabela. Então é um campeonato muito equilibrado. Para o ataque, Nico Maná disputou a Libertadores pelo Guarani do Paraguai. Minha vida aqui em Vila, tratar de dar o melhor, tratar de aportar minhas ganas, minhas desejas de melhorar dia a dia. E nada, acho que vai ser uma linda experiência fora do meu país. Quanto a Igor Magalhães, o futuro do treinador está sendo definido. Está aproveitando a oportunidade que foi usada. Então, agora é passar confiança para ele, que sexta-feira a gente possa fazer um grande jogo contra a forte equipe do Náutico. Mas a gente sabe das nossas condições e acreditamos muito nesses atletas que aqui estão.